Olá, boa tarde, está no ar o Gazeta News 7 de junho de 2012. A chuva atrapalhou as tradicionais comemorações do feriado de Corpus Christi em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. Pela primeira vez em 44 anos, a cidade não teve a procissão nem a montagem de tapetes. A estimativa da Prefeitura da cidade era de que 50 mil turistas acompanhariam as festividades. Tapetes de 850 metros deveriam ser montados com desenhos inspirados na campanha da fraternidade deste ano, que tem como tema a saúde. Mas, por causa da chuva, a celebração foi cancelada. As duas toneladas de material que deveriam ser usados para a montagem dos tapetes serão jogadas no aterro sanitário da cidade. Apenas a tradicional missa de Corpus Christi foi mantida. A cobertura completa sobre as comemorações de Corpus Christi, você assiste logo mais, às 7 da noite, no Jornal da Gazeta. E a chuva também causou transtornos em São Paulo. Diversos semáforos em importantes vias apresentaram problemas. O CGE registrou 11 pontos de alagamento na cidade, mas todos transitáveis. Dados do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, mostram que nesta semana já choveu mais que o dobro do que estava previsto para todo mês de junho em São Paulo. O feriado amanheceu cinzento e as temperaturas não param de cair por causa da forte massa de ar polar. Acompanhe agora a previsão do tempo para os próximos quatro dias na cidade de São Paulo. Na sexta-feira o dia continua chuvoso e gelado, mínima de 9 e máxima de 15 graus. No sábado haverá pouca abertura de sol, os termômetros devem oscilar entre 10 e 18 graus. No domingo o dia fica mais quente, máxima de 21. E na segunda-feira a chuva dá uma trégua e o sol aparece, mínima de 11 e máxima de 23 graus. Caso do assassinato do executivo da IOC, Elize que confessou ter matado e esquartejado o marido, o empresário Marcos Kitana Matsunaga, participa da reconstituição do crime. De acordo com a polícia, Elize teria confessado que matou o marido com um tiro na cabeça após uma discussão. Depois ela teria esquartejado o corpo e jogado as partes em terrenos da cidade de Cotia, que fica na Grande São Paulo. Ontem ela participou da reconstituição do crime no apartamento que pertencia ao casal, no bairro da Vila Leopoldina, na Zona Oeste de São Paulo. Aos peritos que passaram seis horas no apartamento, Elize indicou o local onde atirou no marido, por onde arrastou o corpo e onde realizou o esquartejamento. O crime aconteceu no dia 19 de maio. Imagens do circuito de segurança do prédio mostram o dia do crime. Marcos chega em casa com Elize, a filha do casal e uma babá. Depois, Marcos desce e pega uma pizza. Horas depois, Elize entra no elevador com três malas. Nelas estariam as partes do corpo de Marcos Matsunaga. Ela volta ao prédio quase 12 horas depois. Polícia investiga arrastões em restaurantes de São Paulo. Para a polícia, a mesma gangue vem praticando este tipo de crime em regiões nobres de São Paulo. Na última terça-feira, o restaurante Latambuí, que fica nos jardins, foi invadido por uma quadrilha, que levou dinheiro e objetos dos clientes. Também já foram alvos de bandidos o restaurante Carlota, da chefe Carla Pernambuco, e a pizzaria Brás. Os dois estabelecimentos ficam em Higienópolis. De acordo com a polícia, o modo de ação nos assaltos é semelhante. Em todos os casos, seriam assaltantes jovens que agem rápido e não cobrem o rosto. A seguir, saúde. Falar e usar a internet pelo celular de forma contínua pode ser uma doença. Rio Mais 20 já começaram a ser colocadas em prática as medidas de segurança anunciadas pelo governo federal. 115 chefes de estado já confirmaram a presença e devem participar da conferência da ONU, que acontecerá entre os dias 13 e 22. 16 mil profissionais vão vigiar a cidade durante a Rio Mais 20, pelo mar, ar e terra. A ocupação nas ruas já começou. Todo este aparato de segurança será ostensivo nos dias em que 101 chefes de estado estarão no Rio de Janeiro. Muitos comboios rodando, então todas as vias estarão em segurança. E aí os bairros também, onde eles estarão transitando ou hospedados ou fazendo evento, também estarão com uma segurança reforçada. Já no Rio Centro, a segurança é coordenada pela ONU. Quem for participar da conferência é preciso ficar atento às orientações. Devem ser evitados a chegada no Rio Centro de pessoas portando quaisquer tipos de arma de fogo, mesmo que tenha aporte para isso. Bem como instrumentos cortantes e pontiagudos que possam ser caracterizados ou identificados como uma arma branca. Além de inflamáveis, explosivos e coisas dessa natureza. Passar o tempo todo no celular. O excesso de uso desse aparelho pode se transformar em vício. E o problema já é encarado como doença pelos psiquiatras. Nas ruas de São Paulo é fácil ver pessoas caminhando e digitando. Até na roda de amigos, entre uma conversa e outra, uma olhadinha no celular. Minha vida está dentro do meu celular. Eu não fico sem, de jeito nenhum. O que você faz com ele? Tudo. Marco isso aí, faço trabalho, vejo proposta de emprego, tudo. Se você não desgruda do celular e não vê a hora de checar se recebeu o e-mail, os mensagens ou interagir com a rede social pelo telefone celular, saiba que você pode estar doente. Uma pesquisa realizada no Reino Unido mostrou que 66% dos entrevistados se diziam muito angustiados só com a ideia de perder o celular. Entre os jovens de 18 a 24 anos, essa proporção subiu para 75%. A pesquisa foi realizada pela empresa de soluções para a internet, Secure Envoy. Agora eu costumo ficar o dia inteiro, porque eu tenho namorado e pai, então eu fico mandando mensagem e tal. É como se progressivamente as pessoas fossem migrando da vida real para a vida virtual. Na França, a empresa Mingle também pesquisou que 22% dos entrevistados admitem ser impossível ficar mais de um dia sem celular. 29% disseram que conseguem ficar mais de um dia sem o aparelho, mas se depender deles, dificilmente isso vai acontecer. Este psicólogo, especialista em dependência virtual, diz que o vício tecnológico causa transtorno no cotidiano. Estudos mais recentes começam a dar conta de que já há um prejuízo da memória em função do uso excessivo. O telefone celular, de uma maneira ou de outra, ele já invadiu com tamanha intensidade as nossas vidas, que ele já começa a criar problemas crônicos, como por exemplo, dificuldade de adormecimento. O que nós entendemos é que a tecnologia, na verdade, ela está vindo cada vez mais para ocupar as nossas vidas. E eu penso que saber dosar isso talvez seja uma das grandes medidas a serem adotadas. A dependência virtual se chama nomofobia e tem sido cada vez mais estudada por especialistas. O uso da internet pelo celular quase triplicou no Brasil nos últimos anos. Em 2008 eram 6% de usuários conectados. Hoje são 17%, segundo o Comitê Gestor de Internet. O dia que ficar sem você sente falta, né? Se bem que a gente tem que desligar um pouquinho para ficar com a família, porque você fica muito dependente dessa tecnologia e isso faz mal para você também. E agora a música. Cantora Katy Perry vai ganhar uma biografia pela editora Blue Watson, que já fez histórias em quadrinhos semelhantes às de Lady Gaga e do Príncipe Harry. A obra pretende mostrar a criação religiosa que Katy recebeu ainda criança, as passagens por gravadoras de Los Angeles e o sucesso que veio com o lançamento da música I Kissed a Girl. E é com o som de Katy Perry que a gente encerra o Gazeta News de hoje. Mais notícias logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho